Aqui, ó Pular nesse jogo é tipo pular no Dark Souls, você fica com um cagaço Tem bugadinho, o cara explodiu Vamos, cheguei mais perto Ô, droga Puta, que me pariu Droga Shazam Não lembro quanto é o da altura, mas só sei que tudo é muito mais alto que eu, faz sentido Ela é um neném, 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 ai meu Deus do céu A gente vai te expolar vivo Vou sem as pernas Ah, é da víbora aqui, eu falei que era do urso, né? Da víbora Ah, quase caindo Vou tentar derrotar esse bicho que ele me dá um... Ai! Vamos, cavalo Não, cavalo Ele tem muita vida Eu vou embora Tá, ele ficou preso Cara, ele não tá preso mais, não Ai! Vamos, Carpiado Deixa você aí Tchau, Carpiado Plótica, no caso, né? Que é uma égua Só que o nome é Carpiado Provavelmente eu estava matando os bandidos ou estava depois disso Com licença Vamos... Agni... Agni não, Igni Ai, tinha uma bomba ali que podia ter explorado Oh, droga Aquele ali não me acertou por milagre Meu Deus Meu Deus Isso aqui é The Witcher em vários momentos Ok Vamos nessa! O ninho do grifo Ao menos o que restou dele Eu já pulei... Pulei uma parte do... Da missão do grifo Que desgraça Então vamos O cadáver já tem algumas semanas Ainda estava vivo quando o grifo trouxe ele pra cá Demorou muito pra morrer Não é melhor que nenhum desses aí, Hunter Não é melhor Ossos Cavalo Cachorro Eu não tenho a fobia do mar, não De alguns meses atrás Eu só não gosto mesmo Como eu falei, tenho pavor de... 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 De cair na água É que eu não sei nadar Entendeu? É esse o problema Mataram a mulher do grifo, né? Fêmea Fêmea As larvas nos ferimentos dela já nasceram Já está morta há pelo menos uma semana O outro grifo deve ser macho Cortes profundos por todo o corpo Nenhuma gota de sangue no bico ou nas garras Não se defendeu Atacou ela enquanto dormia A ponta do bico está gasta Camadas de pelos cinzas Dez, doze anos de idade Grifos formam casais pro resto da vida quando são jovens O macho deve ter a mesma idade Corpo robusto, juba densa Um grifo real Explica por que o macho que eu enfrentei era tão agressivo Caçou os Nilfgaardianos aqui na floresta primeiro Depois começou a rondar a área Fiz tudo o que pude Devia falar com o Vesemir É Eles queimaram o ninho do bicho Queimado Só um humano poderia ter feito isso CSI The Witcher O bruxo é do CSI mesmo Tem vários momentos assim Você sabe dançar? Não sei dançar não Um local de poder Quem sabe um dia a Honey me ensine Porque a Honey nem sabe dançar Vamos sair então Temos um ponto de habilidade É então eu pulei essa parte aqui Pulei essa parte um tanto da missão Foi a primeira vez que eu fiz isso Pulei um tanto da missão É uma parte legal da missão Meio burro Dançar é uma coisa muito cringe Quando você não sabe é mesmo Que porra é essa? Ai meu Deus do céu Conjurando O desgraçado tá conjurando O desgraçado tá conjurando Nossa que essa flecha passou Raspando Vai O desgraçado tá conjurando Que você é um lado que ele tem que ganhar Um lado que ele tem que ganhar Não é mesmo Veio ele tem que ganhar E aí a gente já facilita um tanto a vida, entendeu? Eu dou uma lida aí nos comentários. Parece que tem quebra. Aqui tem a... O espírito do pântano, né? Do pântano, não? Do poço? O que é nessa cabana? Gente enforcada. Ok. Essas coisas. Não pode haver... Ai! Duas moinhas pegando. Já fica louco. Ai! Joga. Ai, sai de mim! É muito louco. Uma batida inteira nessa desgraça. Não pegou. Não pegou. E aí Não pegou. E aí E aí É difícil. É difícil Inclusive a missão que eu esquipei falava disso aí Questão de preconceito e tal O cara foi expulso Do lugar onde ele vivia Por ser Dito uma aberração Por ser gay e tal É uma missão Já começa o jogo assim Realmente, verão com pernilão é foda Só acho que tinha que ter nerf na speed do cavalo Muito rápido, realmente ele é muito rápido Ele é difícil de controlar, esse cavalo é muito louco Desde que eu comecei a sair no final do ano passado Eu comecei a ver melhor se pegando direto Hoje em dia Eu não escondo mais Exatamente, não tem que esconder Mesmo que tenha preconceito, você tem que cagar e fazer Os outros podem, você também pode O problema é você apanhar, daí dá medo, entendeu? O povo louco das ideias Aí tudo bem Você está se escondendo não por vergonha, mas sim por medo O que é isso? O que é isso? Está six rounds Humm, estranho. A gente procura. Tá lá pra trás? Ah sim, tem lugar que é o que pode, né? Tipo na Holanda. Na Holanda tu pode fazer essas coisas. Qualquer coisa em público. Holanda é o liberado. Regrinha pra quem nunca entendeu onde dá pra subir ou não. Se tem grama, dá pra subir. Então... Ô droga. Tá preso. Com licença. Eu errei o Barry. Deixa eu acabar com os outros. Daí eu venho aqui quando ele escuta. O que foi? Partido ao meio. Calma lá. Caralho, ele aguenta? Ele não aguentava não. Ô droga. Acho que ele não aguenta esse aqui. Ah, é esse aqui que a gente... É. Que a gente dá meio que hit kill. Tá certo. Entendi. Eu não me acostumei com o fato dos meus ex-colegas de sala fazerem artes carnais. É porque você tem a lembrança muito próxima e normalmente às vezes da infância e tal. É difícil desassociar. Quando vem, tipo, alguém que estudou com você quando você era criança e aparece grávida, você pensa assim... É. A pessoa transa. Isso não passa. Você não fica pensando nisso sempre, né? Se você fica pensando aí... Aí nós temos uns probleminhas. Quando aparece um negócio assim que é muito na cara, você tá sendo pego de surpresa. Assim, da minha turma... Acho que só duas tem filhos. Que são... Elas são minhas duas amigas, né? Uma não é mais minha amiga, porque casou. Daí não quis mais saber de mim. A mais falou comigo. E a outra ainda é minha amiga. Tem filha também. Coisinha muito fofa. Ó. Tá. Vou pra cá. Nossa, atravessei a árvore. Devagar agora. O teu amigo já casou. Casou. Azul, esse do vidrão já tem dois filhos. Ela tem minha idade. 19 também. Mas eu acho que já tem dois. Duas cria. É, ela tem 20, né? No caso. Porque eu sempre fui o mais novo da turma. Eu faço na metade final do último mês do ano. Aniversário, né? Tem um fantasma aqui? Eu vi uma aura meio... Macabra. É lá embaixo. Puta, eu fico apertando esse botão errado. Vamos cozinhar. Ok. Pegamos uma grana legal, tá? Pegamos bastante coisa. Vou ter que vender porque eu tô meio... No piso de coisa. Peguei nada melhor do que eu tenho? Que beleza. Tá, aqui eu peguei 13 a mais, 13 a mais. É like. Tem que guardar a armadura e cuidar pra não vender, né? Porque a gente usa ela pra fazer a armadura melhor. Mas eu não troquei a luva ainda. É... O que você acha do fato dos últimos campeões do mundo pela seleção brasileira torcerem contra a seleção? Ah, eu não vi muito sobre isso, não. Não vi muito sobre isso, não. Eu não tô bem por fora desse assunto específico. Vamos lá, carpeado. Vou voltar lá. Antes de prosseguir, vamos vender, vamos se livrar dos itens. Porque senão vai dar ruim. Fica pesado. Eu acho que vai vender pro Ferreira. Eu acho que vai vender pro Ferreira. O Ferreira vai esperar o Ancelotti em junho. Já mandou proposta. Estão em comércios avançados. Isso me preocupa porque o Real Madrid fez motivos horríveis. Na seleção a gente tem o Alisson. É, então. O Real foi campeão graças ao Corto Ánimo. Então, como eu falei... Ou... Ou... O Ancelotti, pra mata-mata, você vê que ele não é aquele... Assim, ele tem as Champions dele. Ele consegue. Mas às vezes dá ruim. Entendeu? Não é sempre que ele consegue. Às vezes é mais sorte do que juízo. Já pontos corridos ele normalmente vai bem. Pelo menos na primeira temporada. Tem uma Sela. Vê se é melhor do que a Sela que eu tenho. Ajudação de itens. É uma armadura melhor do que a que eu tenho. Não é tão cara, não. E a de Bruxo, que é mó legal. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Até logo. Ahn... Falou que o Militão e o Ancelotti conhece o Militão? O Militão? O Vini Rodrigo. Entendi. É que eu não gosto do estilo de jogo. Do... Do Ancelotti. Não, mas é que a pessoa, às vezes, não precisa ser heterossexual, entendeu? Fazer, entendeu? Confirmado o Benzema para final do domingo? É uma força a mais, principalmente do segundo tempo. Mas, assim, eu, normalmente, quando vou no urologista, eu procuro um homem mesmo. Porque, assim, eu não sei se eu me sinto muito confortável. Se não for, entendeu? Vinte de vigor, vinte de vigor. O cliente que retorna. Bem-vindo. O que posso fazer por você dessa vez? Sim, mas ele é, sim. Me mostre o que tem. Até logo. Pelo menos eu não lembro, assim. Pelo menos na minha cidade tem, basicamente, um médico. E ele é ginecologista. E médico geral daí também. A gente sempre vai nele. Não importa daí, não tem muita escolha. É, basicamente, tipo, o único médico na cidade. Então, meio que ele faz tudo. De quem são os campos do outro lado do rio. Um dia o moleque sumiu, então... Saudações. Deixa eu dar uma olhada no seu estoque. O lado pequeno é difícil. Você não pode escolher. Tem dentista. Dentista, você pode escolher. 6.500 dentista tem. Mais ou menos. Pra você escolher. E aí? Acabou a grana do cara. Ele está com zero dinheiros. Está pobre. Quanto que é a capacidade do meu, alfajor? Se for mulher, está ok. Nova, velho, entendi. Precisa também vou em homem, está porque vai mulher decidido... É. Vai. Vai. Eu não tenho alfajor? Deixa eu pegar, então. Saudações. Deixa eu dar uma olhada no seu estoque. É alfajor o nome mesmo? Alfajor não é aquele doce? Olha o Forge. Alfajor é outra coisa. Nossa, 183. Mas aumenta em 30 capacidade. Vou pegar. Está 90. Cuide-se. Vamos lá. Ó, a vantagem de eu estar jogando outros jogos é que tirando na parte onde tem diálogo, eu consigo ler mais o chat. Daí fica bem aleatorião a live. Consegui um monte de pão hoje. É bom. Oi, Nilfgaardiano. Tá. Vamos voltar a explorar daí e a gente fala com o Exemir. Eu queria a missão da mulher da Andorinha. As Andorinhas voltam. Aqui, ó. Ah, não. É só comprar aquele Donya. Putz, e eu sofrendo aqui. Vamos passar no Herbalista daqui a pouco também. O Tandorinha é bom pra caralho. Melhor poção do jogo. Pelo menos a princípio. Pensa em meter o boneco. É isso aí, campeado! Não compreendi o teor da pergunta. Calma lá. É tipo isso. Mas isso acontece com o homem também, né, Parvali? Ao contrário, é meio triste. O homem é um bicho que precisa ser estudado. Tá, aqui vai ter um bicho chatão de enfrentar. Um fantasma. Um local de poder. Melhor absorver a energia. Vai, ó. Vou pendurar a sua cabeça na minha cela. É. Vem embora. Ter filho. Ah, entendi. É que essas gírias aí do nosso querido Carioca, eu não tô rápido pra pegar. Não tô rápido. Explicando, realmente eu deveria ter me tocado. Mas não pretendo, não. Pelo menos não antes dos 40. Ou pelo menos não antes de ficar rico. Quebrar isso aqui. Criança não é um negócio muito barato de ter, não. E se eu tivesse, a criança tinha que ser muito bem tratada. Não ia conseguir, não, criar um reizinho, não. É bem pra se fechar, mas tudo bem. Liberamos mais um pedaço de armadura. Vou pegar uma luva. Vai ser pai e vô tipo isso. E o repórter que perguntou pro criminoso o que ele fazia no motel. Os companheiros dele disseram o que todo mundo faz. Que isso? Um vô meu mora na Polônia. Me ofereceu um livro de The Witcher assinado pelo diretor do jogo. Me pediu 500 dólares. Acho que vale? Putz, eu não faço ideia de quanto custa. Não faço ideia de quanto custaria um livro assim. É que 500 dólares é meio salgado. Eu não faço ideia de quanto vale a assinatura. Talvez daqui uns anos pode valer uma grana boa. Talvez seja um investimento pro futuro. Principalmente depois que o caboclo morre, né? Depois que o caboclo morre, a assinatura, ó. Vai lá pra cima. Mas antes é complicado. Tem que ver, né? Não pretendo ter filho, não, antes dos 40, como eu disse. Tanto que, como eu já falei na live algumas vezes, eu provavelmente irei fazer uma vasectomia. Então, no momento que eu fizer, a gente vai ficar um tempinho sem live. Pelo menos uns dois dias, vai. Quanto podemos fazer um dourinho. Pra garantir que não vai dar errado nem nada. Não vai dar problema. Eu me cuido bastante pra não acabar fazendo sem querer. Isso daí é um problema. Tá, o certo é deixar a andorinha aqui. No lugar da comida. E aqui, deixar a comida de volta. Oi. Bactomia parcial, não sei como é que funciona, entendeu? É meio extremo, não acho? Não é melhor um deal? Mas o deal é na pessoa, não é em mim. Vou enfiar um negócio de bronze em mim? Que ia comprar pra vender, mas... Mesmo Kojima deve valer bem, exatamente. Kojima vale bem. Tem que fazer. Eu não acho muito extremo não, porque você deixa guardado, né? Não é assim, ah, meu Deus. Você deixa lá congelado, né? Assim, eu não tenho muito assim... Se eu for ter filho, eu não preciso ser biológico, entendeu? Eu posso adotar, criança. Não tem problema. Não tem essa... Essa vaidade nessa questão. Tem gente que prefere que seja biológico, tem gente que não prefere. Eu tenho um monte de doença genética. Então, assim... Evitar também. Uma porrada de problema genético. Não, eu quero permanente. Nó pra dar problema, eu quero que corte e não tenha problema nenhum. Não tenha risco. Problema não. O medalhão dos Estados Unidos deve ser um local de poder. Ai! Podia botar errado. Puta, bicho. Puta, não pegou ele. Ah, eu tô sem... Samun. Deixa eu... Meditar. Hum. Amanhecer. Ah, a meditação é instantânea agora? Puta merda. Puta, bicho. Se tivesse anticoncepcional masculino, tranquilo. Daí eu não precisava fazer, entendeu? Mas como eu não tenho, pelo menos não tenho ainda, daí me quebra um pouco as pernas. Eu tomava, assim, de boas. Quinze anos mais de espermadura eu fiz. Hum, pode ser também. É assim, é a primeira ideia que eu tive, entendeu? Posso pensar depois. Mas assim... A não ser que assim, se inventarem o anticoncepcional até lá, também é excelente. Eu só posso fazer depois dos 21 anos, né? Então... Ainda tem tempo. Ninho de carne e sal. Tenho que destruí-lo. Tem isso também, Favali, mas assim... Daí é meio complicado. Não. Precisa. Ok. Saiu um bicho de lá. Pau no cu do bicho. Vamos, Geralt. Fizemos mais ou menos tudo que dava pra fazer. Podemos ir matar o grifo. Eu acho. Teve a missão que eu... Tem a missão da panela. Que eu não peguei a missão da panela. É um clássico a missão da panela. Mas eu não passei pelo riozinho. Ah, é aqui, né? A missão da panela, não é? Um clássico a missão da panela. Eu cortei a missão do caçador. A missão da panela. Não passei por ela ainda. E a missão da herbalista também. Mas talvez essa ainda seja mais um pedaço da quest. E assim, o tema sexual combina com The Witcher, né? Porque é putaria o tempo todo. Não, não é aqui, não. Já tivemos... O jogo começa com uma bundona, né? Na tela. Ok. Vamos, capiado! Putz, agora eu fiquei perdido. Onde é? Talvez seja aqui, ó. A missão da panela. Eu quero fazer a missão da panela. É meme. Eu quero fazer. Anda! Mas não como que faz alguma coisa anticoncepcional. É sempre a mulher que faz água. Exatamente. Assim, acho que a única coisa que tem pro homem anticoncepcional é a camisinha. Só. Anticoncepcional, anti... É, acho que é. É aqui a quest da panela. É isso aí, capiado! Tem alguém aí? Perdeu a chave, senhora? Não. A chave não. A panela. Ela sempre teve aí vazia, essa cabana. Quer dizer, até a noite antes da batalha. Um homem apareceu e entrou ali como se fosse dele. Eu estava na minha janela, vendo tudo acontecer. Ele deve ter me visto, porque logo depois, lá estava ele, vindo até mim. Daí, eu peguei minha panela para me proteger, entende? Mas ele só perguntou todo educado. Vovó, a senhora teria casca de bétula por acaso? Frutos de lilás ou mesmo uns carvões? Não, eu disse. E tu deves ser burro para incomodar gente de noite com essas bobagens. Mas Fique, ele não estava ouvindo. Só estava de olho na minha frigideira. Me empresta, vovó. Devolvo pela manhã. Fiquei em paz, bacada. O que estava pensando em fritar no escuro? Mas tenho coração mole, então emprestei. Interessante. O que aconteceu depois? Antes do amanhecer, outro veio até a cabana. Mas de manhã, só o primeiro sujeito saiu. Trancou a porta, montou no cavalo e foi tudo que eu vi dele e da minha frigideira. Era velha, preta de fuligem. Suponho que não valia muito, mas eu não tenho outra. Você me ajudaria, querido. Traria a frigideira de uma velha viúva. Eu nunca poderia derrubar aquela porta sozinha. E, na verdade, tenho medo de ir lá dentro. Tenho um cheiro vindo de lá. Eu acho que o outro sujeito... Bem, que ele está morto. Seja bem-vindo, Bruno, meu querido. Eu estou bem, e o senhor como está? Nunca peguei um contrato por uma frigideira. Está bem. Vou lá dar uma olhada. Você deveria esperar aqui só por precaução. Um dos maiores clássicos da história dos videogames. Se você joga The Witcher e não faz a quest da frigideira, você está jogando errado. Um cadáver. Explica o fedor. Um monóculo rachado. Interessante. O que foi, querido? Nada, nada. A garganta dele foi esgoelada. Algumas cicatrizes velhas. Do tipo que um soldado teria. Quando eu falo comigo, dizem que estou me enfecendo. Documentos. Quase completamente queimados. Alguns pedaços ainda estão legíveis. Encontrou a panela, hein? Ah, a bendita frigideira. Hum, está limpinha. Parece que o homem misterioso não precisava da frigideira tanto quanto da fuligem nela para fazer tinta para escrever cartas. Gellert. Encontrou a panela, hein? Gellert CSI. Deixa eu ler vocês aqui. Companheira, você já jogou futebol já? Em qual posição? Eu jogava de segundo volante ou primeiro volante? Variável. É que não tinha exatamente uma definição. Eu jogava de volante. Eu fazia essa função de ir e voltar. Antes de mudar algo, vou fazer menos confrontos. É uma boa. Estou com sono estranho desde tarde. Não consegui dormir. Ai, meu Deus, essa anezinha. Talvez não consiga ver a live até o fim. Assim, você consegue ver depois. E vai sair no canal também. Isso é verdade. Além que assim... É. Vai sair no canal depois também. Acho que dá para você ver. Minha neném. A pezinha é mais fofa. Mas se precisar ir dormir, pode ir, anjo. Eu te dou boa noite. A live fica salva durante 60 dias. Então, você tem 60 dias para voltar. A gente já vai fazer a missão principal. Isso aí já fica mais de leves. Tá bom, Renatinho? A minha? Mas a minha estava preta de fuligem. Eu consigo me ver nesta aqui se quiser. Mas os anos se passaram. Era a fuligem que o homem precisava. Ele raspou toda ela para fazer tinta. Deve ter tido que escrever uma carta com urgência. Queimou os documentos com urgência também. E... E o outro sujeito? Morto. Reúnam os garotos e enterrem no fora do vilareto. Enterrem bem fundo para que os necrófagos não o desenterrem. E ouça meu conselho. Não mencione isso aos neofi-gardianos. Espera um pouco. Você merece um gesto de agradecimento. Tome, filho. Para a viagem. Aguento mais uns 30 minutos. 30 minutos dá para fazer a missão principal aqui, Renatinho. Fritarei um belo pescado para a gente. E a missão principal aqui. Um luto. Isso consegue ver. Estuda sobre investimentos. Tem pedido ação para algum sistema de rir. Renda entre a fixa e a variável? Não. Não para as três. Talvez um dia eu comece a estudar. Para o investimento e tal. Mas no momento não. Só quando eu saí do país daí. Porque investindo no Brasil assim... Preguiça. Você saiu do país? Sim. Eu tenho... Eu penso em Portugal. Portugal. Já pensei na Estônia. Antes do Putin invadir a Ucrânia. Depois você pensa assim... Porra, a Estônia está do lado da Rússia. Não vou para lá, não. Então, né. A Itália eu posso pegar a cidadania italiana. Se eu tiver vontade de fazer toda a burocracia. Aí dá para pegar... Entendeu? Temos com as vizinhas. Tecnicamente... Tecnicamente a União Europeia é como se fosse um país só. Destinicamente. Bom que ele muda de voz. Ele tem uma dublagem e depois ele tem outro. Esse ferreiro aqui. Ué, não tinha pegado mais um? Jurava que eu tinha pegado mais um. Espera aí. Eu consigo a portuguesa. Meu bisavô era de braga. Olha só. Eu acho que eu não... Eu talvez consiga a espanhola. Também. Além da italiana. Talvez a espanhola seja até mais fácil. E aí a italiana. Eu meti o cavalo na frente do quadro. Ok. Nada demais. Aqui vai dar merda, se eu não me engano. Oi, Vezemir. A gente já fala com você. Eu quero vender umas coisas para ela. Tem algo interessante embaixo do palco. Depende do que você... Uhum. Ok, já tem se item. Não, eu quero vender. Coisinha aqui. Vai. Passar bem. Mas vamos falar com o Vezemir. Vou ter que fazer uma isca para daí enfrentar o grupo. ...de olhos de cobre. Sim. O que foi, lobo? Já percebeu que faz meio ano desde que caçamos aquele demônio em Voruni? Sim. Achei que fosse mais que um demônio. Qual era o nome do desgraçado? Drugan? Que o solo seja leve sobre ele. As coisas eram mais simples. Monstros eram ruins. Humanos eram bons. Agora, está tudo confuso. Costumava ser exatamente igual. Você só se esqueceu, velhote. Fará bem no falar da minha idade. Você mesmo tem quase um século. Tenho boas e más notícias. Primeiro a boa. O capitão da tropa de Nilfgaard sabe para onde a Jennifer foi. E a má é que temos que matar o Grifo para ele. O que mais ele poderia querer de dois bruxos? Vamos, me diga o que sabe. O Grifo abandonou seu esconderijo. Tenho de fazer uma isca. Preparar uma armadilha. E como está indo? Descobri algumas coisas. É um macho e tinha um ninho na floresta vulpina. O povo de Nilfgaard queimou a floresta. Mataram sua companheira. Esmagaram os ovos da ninhada. Achavam que tinham arrumado as coisas. É sempre a mesma coisa. Em vez de contratarem um profissional, eles tentam fazer sozinhos. Só deixando as coisas piores. Peguei a cáscara. Deve funcionar direitinho. Aroma poderoso. Tá mais pra fedor. Garoto da cidade. Carne podre, esterco, mijo. Aromas comuns do campo. Lembra de Treta Gorr? Caçando aqueles elgul na pilha de lixo? Você passou metade do dia seguinte tomando banho. Se esfregando. Como poderia esquecer? Algum dia você vai parar de lembrar disso? Ótimo. Se tudo já está pronto, é só falar e vamos começar a trabalhar. Pode preparar a armadilha. Estou pronto. Não adianta esperar. Vamos encontrar um bom local para fazer uma emboscada. Já escolhi um lugar. Do outro lado do córrego, há campos e um bosque. Bastante espaço e longe o suficiente para ninguém nos atrapalhar. Ótimo. Nos vemos lá. Ok. Tá, eu tenho que preparar a poção trovada. Já dou uma lida nos comentários de vocês aí, gente. Aqui, ó. Trovada. Ok. Olhos. Não tem nada que vai me ajudar no inventário. Pra que a trovoada? Agora se pode usar durante o jogo. Aperto e ok. Ok, ok. Já vamos matar o grifo, então. A italiana pra mim complica pela ausência de documentos, mas esse pequeno gosto muito da Itália. Em 2010, na Copa da África, torci pra eles. Em 2006 também. Todos os jogos já pensei em me naturalizar e tinha vontade de perder a seleção da Itália. Tendo que fazia carreira, colocava nacionalidade italiana. Me desabou por parte de paz, se não me engano, veio da região da Lombardia. Lombardia, no caso, acho. Se não me engano a pronúncia. Então, em qual sentido que você emprega a palavra liberal? Pois economicamente indica uma coisa, nos costumes indicam a outra. Exatamente. Não é uma coisa só. Você pode ser liberal na economia e não ser exatamente liberal do resto, entendeu? Mas, na maioria das vezes, um liberal é alguém que defende a liberdade. É o mais simples. É a definição mais simples possível. Eu sou, no caso, sou liberal nos dois. Tanto na parte econômica, que foi o que eu virei primeiro. Virei primeiro liberal na parte econômica, depois na parte dos costumes e sociedade, e por aí vai. Virei liberal também. Ok, ok. Vamos lá. Ok. Vou pra lá chamar meu cavalo. Vou jogar um Wendt. Puts, pior que isso vai demorar um pouquinho até chegar na lua do chefe. Ondas, âmbar de grãos. Lugar encantador. Perfeito para uma emboscada. Eu sei como escolher. Então, pronto? Vamos começar. O vento está bom. O aroma da isca vai se espalhar rapidamente. Agora tudo que temos que fazer é esperar. Bem, podemos nos agachar na sombra daquelas bétulas. O gráfico da ovelha ali é complicado, né? Teve algumas coisas que melhoraram, principalmente a grama. Então me conte. Depois que encontramos Jennifer, o que você vai fazer? Dar de olho em um contrato? Não. Vou para Caer Morhen. Meio cedo para descansar para o inverno. A neve ainda está longe, sim. E é isso que me preocupa. Nilgar cruzou o Pantar ao leste. Isso deixa eles talvez uma semana marchando de Caer Morhen. Se alcançarem o vale antes da neve cobrir as passagens... Bem, precisamos cobrir os nossos rastros. Esconder nossos caminhos. Falando no inverno e sua proximidade, acha que vai comparecer esse ano? É, talvez. Talvez com uma convidada. Olha o grifo. Acha que a gente jogava Grant com ele. Ouviu isso? Está perto. Vamos lá, dar as calorosas boas-vindas. Espera. Pega isso. Ah, não. Ganhei ela no jogo de cartas enquanto você estava correndo por aí. Pode ser útil. É, eu sabia que tinha alguma coisa a ver com o Grant. A gente não joga com ele. É ele que joga e pega a besta. Olha só. Sempre nos deu sermões sobre os males, mas você mesmo vive jogando. Para de falar. Tenho um grifo para matar. Ok. Ele vai mergulhar. Ok. Ele mergulhou lá. Não vê se é medo. Ah. Lembrando que está na dificuldade mais difícil. Só que o bicho não está querendo atacar. Meio bugadão. Não deixa ele fugir. Vem, acarpeado. Vamos. Vamos lá. Nem vi o que apareceu na tela. Olha o Vezemir. Passou o efeito da poção. Errei. Para variar. C.P.E. Ele está focando tudo no Vezemir. Vai ficar fácil mesmo. Nossa senhora. Não lembro do Vezemir lutar com a gente até aqui. Facilitou muito essa luta. Não era tão fácil assim. Próximo. Próximo. Super easy. Ele nem atacou eu. Ele ficou todo no Vezemir. Coitado. Nada mal. Nada mal. Embora você possa melhorar algumas coisas. Por exemplo? Ataque vertical para cima. É óbvio demais. Mas mais sobre isso depois. Leve a cabeça do grifo para os cavaleiros negros. Vou preparar nossos cavalos. Me encontre na hospedaria. Ok. Ah, tá aqui, ó. Ah, não. Ali, ó. Pega a cabeça dele, Geraldão. Com essa faquinha de plástico. Ficou sem cabelos. Daí a cabeça veio aqui, ó. Cuidado pelo bico. A gente liberou um mutagênico. É com mutagênico verde. Ô, droga. Mutagênico verde não me serve para muita coisa, não. Ó, aumenta a sequência de vitalidade. Sim. Eu aumento o bônus. Vou aumentar a sequência de vida. Ok. É. Meio bugadinho ficou o grifo. Infelizmente. Não foi bem uma luta de chefe. Ó, só para ver se a dificuldade está certa mesmo, ó. Salvar. Para nada, né? Opções. Jogabilidade. Marcha da morte, ó. No máximo. Vamos nessa! Não lembro que tinha dificuldade do Gwent, não. Não lembrava. Tinha que devolvê-la para os Nilfgaardianos. Faltou pegar o negócio aqui do... Do urso. Vou pegar, ó. Acabei de matar um grifo, eu não vou dar conta de um urso, né? Pelo amor. Vamos lá. Apesar que eu não sei se a minha arma aguenta dar conta do urso. Eu acho que dá. Deixa eu ver. Inventário. Espada, 67% do Gwent. Apesar que eu acho que com 50% ela já perde dano. Como eu falei, não gosto dessa mecânica. Antes da gente ir embora, antes de entregar, a gente tem mais esse contrato aqui para fazer. Do... Do... Da aparição. Do poço. Acho que deu para entender bem, Jujubinho. Mas a explicação é simples, né? Nada de muito complexo. O medalhão está zumbindo. Deve ser um local de poder. Ai, tem que... Ai. 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 Já tá um perigo pendurado lá. Um local de poder. Você é do Yerden. Yerden. Vamos fazer a missão. Aqui, Contraldo e Bruxo. Demônio do Poço. Personagem. Tá, eu ainda não posso. Eu preciso subir mais um aqui. Ou não. Precisa de pontos adicionais para desbloquear 3. Precisa de 3 pontos adicionais? É isso? Hum. Então eu vou deixar esse ponto guardado. Não tenho muito o que fazer com ele. Tem que subir até nível 4. Outro. Vai liberar mais um lugar para eu poder pegar mais uma habilidade. Talvez eu pegue do Axe. O Axe é importante principalmente para diálogo. Tem que subir. Tem que subir. Tem que subir. o Axe com seu Poço. Foi o que li? Sim. Tá amaldiçoado. Já fazem uns bons 20 anos. 20? Então por que colocou o aviso só agora? Porque antigamente a gente tirava água do rio. Mas com tantos cadáveres flutuando nele depois da batalha ele ficou venenoso. Minha filha Mandy bebeu meia jarra. Ficou muito doente. Não consegue segurar nada no estômago. Ela vai ficar pior a cada dia. A herbalista disse que você combate a febre com bebida. E não cerveja, nem sidra, mas água. Clara e pura. E onde vou conseguir isso se não no Poço? Mas primeiro o fantasma tem que ser expulso. E ele não deixa nenhum homem chegar perto. Descreva este fantasma para mim. Bem. Ele é muito assustador. Muito. Digo como ele se parece. Ele se parece com uma mulher. Mais uma fresquinha. Saída da cova. Usa um vestido sujo. Todo em trapos. Sua pele desgrudando dos ossos. E uiva como se estivesse sofrendo. Alguma aparição. Ou talvez uma Alpor. Se você não surrala, mestre. Se você não cuidar disso, ela virá matar a minha filha. Está bem, eu ajudarei. Onde é esse Poço? Em Rovel. Um acampamento nas montanhas. Agora está abandonado. Ninguém vai até lá. Por causa do fantasma. Expulse ele. Por favor. Vamos expulsá-lo. Ragazzo. Estou um bom extremista. Tudo bem, amigo? Eu. É eu que fala. Assim, o italiano assim, dá para entender. Dá para entender. Entendeu? Se tu forçar um pouquinho. Se tu forçar um pouquinho. É parecido, entendeu? Tem muita palavra que é diferente, mas tem umas que são bem parecidas mesmo. Ela tem febre. Tem tido desmaios. Ela está ruim, mestre. Bem ruim. Já vamos ajudar ela, minha querida. Vamos lá. Estava assaltando a casa de vocês porque eu não vou pegar a recompensa, né? Porque, coitado. Vamos ser um bruxo bom. Estou carpeado. Não olhe para mim. Mais devagar. Mais devagar. Bora. Vamos lá. Vamos analisar meu time e já analiso. Vamos lá. A gente vai chegar aqui e eu vejo teu time. Eu salvo e vejo teu time. Chegamos. Estou abandonado. Nenhum sinal do fantasma. Talvez ele só apareça em uma certa hora do dia. Exatamente. O corpo está carbonizado. Sinais de queimadura. Só mandar aí no chat que eu vejo A grama ao redor do poço está queimada Todos os indícios apontam para a aparição diurna Amanhã eu vou abrir 14 packs Não tô sem nada pra abrir Faz dias que eu não abro o jogo Mas como é que eu pegava as coisas que estão ali mesmo? Ah, eu saí pulando por aqui Aí É Maravilha Agora eu tô com o toque de salvar Antes eu não tava salvando Agora eu tô salvando em 5 em 5 minutos Não jogo Division Rivals Não jogo Desde o FIFA passado Eu gostava quando antigamente você não precisava jogar Era só jogar WL e você ganhava os pontos do Rivals E ganhava a recompensa do mesmo jeito Daí era legal Mas agora Tem condições Nasceu uma árvore aqui dentro Um diário Pode ser útil Leia no vestiário Sobre aparições diurnas Normalmente essa frasezinha que tem aqui é mó legal de ler Essa aqui tá do meu lado Se algum dia eu pego pra ler Lê pra gente? Leio É que tem gente que não gosta Vou ler aqui ó Apesar do que se acostuma achar Os camponeses não interrompem os seus trabalhos ao meio-dia para sair do sol Eles o fazem para evitar as aparições diurnas Vlad e Raymond Camponeses e seus costumes Em dias de verão, particularmente quentes Quando o sol atinge o seu ápice As aparições às vezes aparecem Aparições aparecem normalmente Lembrando mulheres queimadas pelo sol E vestidas com longos mantos brancos Essas são as aparições diurnas Os espíritos de jovens mulheres e garotas Que pereceram violentamente antes do seu casamento Enlouquecidas pela dor ou pela fúria Elas erram pelos campos em busca dos seus amantes infiéis Ou rivais traiçoeiras Embora também matem qualquer um que não sair do seu caminho a tempo Elas costumam ficar presas a este mundo Por algum objeto com muito significado emocional É por isso que se alguém encontrar um anel de noivado Ou véu rasgado no meio de um campo Não deve pegá-lo E deve se afastar o mais rápido possível Encerre teus negócios antes de morrer Dá adeus aos seus amados Escreve um testamento Pede perdão a quem tenhas injustiçado Do contrário, nunca deixarás este mundo Isso vai virar uma aparição É isso aí Um amigo meu costumava dizer que com todos esses grifos e basiliscos E o que for lobos comuns não era uma preocupação Daí as malditas feras devoraram metade da prole dele Sabe aquela musiquinha sobre o urso que subia a montanha pra ver o que enxergava? É uma baita de uma mentira Quando o urso sobe em uma montanha não é pra enxergar É para caçar É para matar Grifos Isso, metade águia, metade gato de rua Bem como no brasão do Lorde Exceto que esse carregava a minha vaca morta Em vez de um cetro Ele é o dublador do Batman mesmo É o dublador padrão do Batman Eu também não sei o que ele faz a mais Quando estiver às margens da água deve fazer silêncio Primeiro para não assustar os peixes Segundo para não atrair afogadores Carniçais vagueiam pela noite devorando tudo pela frente Fique alerta ou eles te devorarão de repente Canção infantil Ok Algo deve ligar a aparição de Una a este lugar Algum objeto Algo que ela precise antes de partir desse mundo Acho que é um braço eleto se não me engano Um homem Ele foi apunhalado com uma faca Morreu na hora Então os animais devoraram seu corpo Não sobrou nada Mais manchas de sangue por aqui Mas não é o sangue dele Manchas de sangue Mal dá pra ver Alguém foi arrastado por aqui Alguém que ainda estava vivo Marcas deixadas por mãos cobertas de sangue Mãos pequenas De mulher Alguém arrastou ela Estava ferida Lutou pela sua vida Nenhum corpo à vista Mas deve haver rastros ainda Se as condições forem adequadas Manchas de sangue Podem permanecer visíveis por décadas Ele é o doblador do Owen Wilson É quem faz o Ele faz o Morbius Morbius? Acho que é Morbius Lá da série do Loki Se não me engano é ele Não tem mais nada de muito interessante Por aqui Pode secundar e não vale mais a pena Eu fazia antes Agora os packs bons para as contas estão inegociáveis Exatamente Assassin's Creed Valhalla é bem bom Assim o vídeo É a série mais longa da história do meu canal São 74 episódios O vídeo mais visto da história do meu canal Também é de Assassin's Creed Valhalla É o último episódio Alguém foi enforcado aqui né Um cadáver Pendurado na corda do balde A mulher a quem o diário pertencia Tem que ser Gosto do Owen Wilson? Gosto Acho um baita ator A comédia dele é muito bom Elvis larga Maxilar pequeno Uma mulher Por volta dos 30 Julgando pelos dentes Sem o braço esquerdo Preciso cremar os restos Porém preciso encontrar o objeto Que a liga a este lugar Antes que eu faça isso Bora lá É, bora lá Qual o treinamento usar no Courtois? Luva Acho que vou terminar o jogo pelo seu canal Eu tenho até Eu tenho hate em jogo viajado Ué, então você não joga quase jogo nenhum né Porque não é viajado É fantasia Eu tenho um bracelete aqui embaixo Por isso que caiu o braço Não é nada aqui né Sorte não sair de mãos vazias Um bracelete Com uma inscrição Para Claire De Volker Este bracelete deve ter pertencido A mulher que encontrei no poço Objeto lindo Mas vou ter que queimar o corpo Para acabar com a aparição diurna de vez Melhor fazer isso perto do poço Falou para a Vale Obrigado pela companhia Para cá então Não, vamos ter live semana que vem sim Eu não ia fazer Mas vocês me convenceram A fazer Não tem férias não Semana que vem não é Natal? Domingo é Natal Próximo domingo Ela não vai estar aí? Não, eu vou lá Vou lá No Natal Ela vem aqui agora Primeiro aniversário No Natal eu vou lá Eu preciso me preparar para esta luta Receber presentes Ah, tem um troféu Que eu tenho que matar dois bichos Aqui, ó Sem usar Cadê? Não sei se eu vou achar aqui Que é matar dois Dois contratos Sem usar nada Livre de qualquer coisa Cadê? Ah, deixa eu ver Um bônus De 14 equipamentos De um conjunto de equipamentos De bruxo Leia 30 livros Colete fórmulas Bombas 20 Mate dois monstros De um contrato Sem usar sinais Poções Botagênicos Os olhos Ou bombas Vou tentar Fazer nessa aqui Vou tentar uma vez Salvar É que Aparição Não é o melhor Para a gente fazer isso Porque ela não toma Muito dano Mas eu vou tentar Vou tirar o Mutagênico Eu acho que Mutagênico é só isso aqui Meu nível é de boas Só o Mutagênico Que eu não posso usar Tem que usar Poções E o resto Jogo mais fácil Que você já platinou Já mandou meu Feliz aniversário Adiantado Exatamente Feliz aniversário Não né O presente Obrigadão Até porque não vai ter live Antes do meu aniversário Mais né Essa é a última live Antes do meu aniversário O jogo mais fácil Que eu platinou Foi Batman The Evil Within Que é o jogo Que você termina E ganha a platina É só você terminar Que você é platina Vamos lá E o bracelete O jogo mais chato Eu já platinei A Dark Souls 3 Porque ele Eu fiquei tipo 30 horas Farmando o item É muito difícil de platinar Muito difícil não Muito chato Em 30 horas Só farmando O mais difícil Eu acho que fica Com o Guard of War 3 Acho que funcionou Porque eu sou horrível Em Hackslash Ô droga Acho que não dá Pra derrotar ela Sem usar sinal Então nem vai dar Eu tirei meu multagênico À toa Venha Eu nunca derrotei Ela com nível Tão acima Assim Eu nunca derrotei 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 Foi bem fácil também Ou eu tô muito forte Ela se foi De vez Ou o jogo é mais fácil do que eu lembrava Que ele era Como eu falei, tô jogando very hard Não tá só no hard, tá no very hard Acho que eu tô meio fortinho já Nunca platinou o FIFA? Já cheguei perto de platinar o FIFA 16 Faltou um troféu super idiota Mas na época eu não platinava Eu comecei a platinar em 2019 A minha intenção era pegar 12 platinas por ano Eu tô com 36 platinas em 3 anos Então eu tô com a média legal Quero pegar pelo menos uma por mês Era o meu objetivo, entendeu? Esse ano eu platinei 11 apenas Porque esse ano foi o ano que eu menos joguei videogame A gente fez lá Eu joguei tipo 800 horas só esse ano É bem pouca coisa Tinha uma média de 1.600 A 2.500 Acho que é a 2.500 Se eu não me engano 2.000 e pouquinho, 2.200 Logo nesse nível Chegava quase 8 horas por dia Trabalho feito O poço era assombrado pelo fantasma de uma mulher que foi morta lá Eu o expulsei Só espero que cada miserável que não foi enterrado não comece a nos assombrar Ou aquele campo de batalha vai causar problemas Se causar, você sabe quem chamar Enquanto isso Claire Volker Esses nomes dizem alguma coisa Não conheço eles Embora eu tenha ouvido o herbalista Tomira mencionar uma Claire uma vez Não mesmo a talvez Sua recompensa, mestre bruxo O ouro que escondi para o dote de Mandy Sem você, ela nunca teria sobrevivido para se casar Agora, pelo menos, há esperança Nesse ponto, duvido que algum dia eu me case Fique com o dinheiro para Mandy Para o casamento dela Faça um brinde à minha saúde na ocasião Obrigado, mestre bruxo São palavras quentes Você tem um bom coração Mas não posso deixar você partir de mãos vazias Deve isso, pelo menos, para dar sorte É A gente vai ficar rico em Novigrad Então dá para fazer o bem aqui para as pessoas mais necessitadas Em Novigrad a gente fica milionário As dublagens estão muito fodas Realmente, é uma das melhores Foi assim Nessa época não tinha tanto jogo dublado The Witcher foi talvez o maior jogo dublado até aquele momento Porque ela saiu em 2015, né E combina pra caralho Não são dubladores tão conhecidos, não Mas a do Geralt é perfeita, a dublagem Se você já foi de acordar cedo Na época que eu estudava cedo O que eu fazia? Eu inverti o dia com a noite Eu ia dormir meio dia Para acordar às oito da noite, mais ou menos Ou ia dormir uma hora para acordar às nove da noite E passava a manhã inteira acordado De tanto que eu odeio acordar cedo Eu prefiro não dormir Do que ter que dormir e acordar cedo Sim, eu sou meio louco das ideias Aí eu fiquei um ano e meio assim, eu acho A mais Antes eu até tentava acordar cedo, né Até eu dormia e acordava cedo Até que uma hora eu fiquei de saco cheio A gente fez tudo É que não tem porcentagem aqui Até onde eu sei Não aparece quantas porcentagens que a gente fez Aqui talvez apareça estatísticas Não, 3 horas e 45 minutos Não tem porcentagem de quanto a gente fez o jogo Tem as estatísticas Vou Completar aqui a missão dos Nilfgaardianos A Rockstar parece que não dupla Porque ela gosta da perfeição Eu lembro que o David Jones falou que em Red Dead São no total mil E eu falo isso toda live que eu falo de Red Dead Que não são mil personagens, são mil atores Não existe NPC repetido em Red Dead Eles pegaram a cara de mil pessoas E colocaram no jogo Imagina se pegar Um dublador pra cada Né Não é à toa que esse é o jogo mais caro da história, né Não, eu acho que é o segundo jogo mais caro da história Red Dead Redemption Cada NPC tem uma vida diferente Eles vivem a sua vidinha Se você for seguindo cada NPC Ele vai viver a vida dele Eles criaram É praticamente um jogo pra cada NPC Pra mil NPCs O que a Rockstar fez com esse jogo é fantástico Por isso que é o melhor jogo da história O negócio é outro nível Esse jogo é igual Red Dead no estilo missão Tipo pra saber o que é principal e secundário Sim Aqui você tem o livro de missões Tem separado exatamente com os nomes Missões principais Missões secundárias Daí você tem tipo Caça ao tesouro E essas coisas, entendeu Caça ao tesouro Que daí é mais um espaço Daí você tem contratos Os contratos é tipo Pra você ganhar dinheiro e tal E tem umas historinhas muito boas também São as super missões secundárias É tipo Uma missão que fica entre a secundária E a principal de relevância Assim O contrato E é uma coisa pra te desafiar Na gameplay também Os contratos de bruxo Mas tem bem separadinho Bonitinho O The Witcher é mais ou menos assim? Sim Só que aqui É mais explícito do que no Red Dead ainda Porque tá escrito Missão principal e missão secundária Como perdeu o Goat O Red Dead Perdeu pro Guard 4 Por causa da gameplay O Goat Só vai por causa De gameplay Game Eu já expliquei Gráfico tem peso 1 Áudio tem peso 1 História tem mais ou menos peso 3 Gameplay tem peso 5 O jogo que ganha gameplay Normalmente leva o Goat Por isso que o Guard 4 ganhou Por isso que o Elden Ring ganhou Por isso que o Overwatch ganhou Qual a diferença do M e do Oscar? O M é só pra música Até onde eu sei O M é de música Não é? Sim O Grifo fez isso com ela? Com a Lena? Sim Atacou ela de noite Ela estava andando pela floresta De noite? Pela floresta? Em tempos de guerra? Se encontrando com um garoto Os jovens você sabe Fazendo tolices pelo amor Os ferimentos estão curando Mas ela vai morrer O sangue está acumulando em seu crânio Não há nada que minhas poções possam fazer pra ajudar Eu poderia tentar ajudá-la com uma das minhas poções Andorinha pode curar hemorragias internas Mas? Poções de bruxos não são para humanos Ela vai morrer mesmo assim? Sim Uma morte calma aliviada pelas suas misturas Se eu der andorinha para ela e algo der errado A vila inteira vai ouvir seus gritos Eu entendo Faça como quiser Escuta Já ouviu falar de uma mulher chamada Claire? Vivia por aqui Ouvi falar dela? Um modo ameno de falar Claire era minha amiga A única pessoa de quem eu gostava em todo o pomar branco Até o marido dela, Volker, brigar com o senhor da mansão Ele então reuniu a família e se mudou para a floresta Para começar uma nova colônia O Lorde e seu secto foram até lá para convencê-los a voltar Eles seriam civilizados Sem forçar Sem derramar sangue Mas... Você viu Dizem que Claire disse alguma coisa sobre o filho do Lorde, Florian Alguma coisa que deixou o Lorde furioso Mas quem sabe é verdade Muito azar para uma vila tão pequena É assim em todas as vilas Até na menor de todas Você só precisa perguntar Mas não vamos terminar num tom triste Aqui, um pouco de consolo O... Tá, deixa eu ver Para premiar atores é somente o Oscar? Não, existem um milhão de premiações Você tem o Critics' Choice Awards Tem o Globo de Ouro Tem o Oscar O Oscar só é o mais importante Igual o de videogame Tem o GOT e mais um milhão de premiações Tem uma porrada de premiação Tipo, a cada semana deve ter uma premiação Mais ou menos Principalmente nessa parte mais do final do ano Ou no começo do ano Sim Tem uma porção para a Lina Andorinha O primeiro sinal da primavera Símbolo do renascimento O nome combina Veremos Como eu disse Pode prejudicá-la Profundamente Em mim funciona imediatamente Mas eu tenho um metabolismo mais rápido Os efeitos não vão aparecer no caso dela Por alguns dias Por que você escolheu isso no final? Decidi que era melhor do que não fazer nada Gostei de você, bruxo Tome Um pequeno presente Por se importar Sim Essa missão que eu tinha perdido Mas vem, peraí Tenho certeza que posso encontrar alguma coisa 280 de espelho Não é pouca coisa, não É a missão da Andorinha Pago muito pouco A mesa do grifo Me conte algo sobre você Qual sua história? Uma história triste Você conhece o templo de Melitele Em Elander? Se eu conheço Não consigo lembrar quantas vezes estive lá Quantas vezes Madre Nenek me fez curativos Devemos ter nos desencontrado Eu estudei para me tornar uma curandeira com a Madre Nenek Eu tinha só 18 anos quando me aceitaram Uma idade na qual ensinamentos interessam muito menos do que o amor Havia um menino Goslav Ele trabalhava sem camisa As novistas não conseguiam tirar os olhos dele Tropeçavam em seus próprios pés Derrubavam coisas Eu saí do templo por causa dele Passamos um adorável verão juntos E então ele partiu Nenek se recusou a me aceitar de volta Meus pais não disseram uma palavra Me deram uma capa de viagem E uma pequena bolsa de moedas Foi difícil encontrar um lugar onde eu me sentisse segura Necessária Até que finalmente cheguei aqui Fim da história Salve Murilo Seja muito bem-vindo Tem dinheiro? Tem Você não troca de roupa Você troca de armadura Esse jogo é RPG Então tudo influencia na tua habilidade Se você não trocar por uma armadura melhor Você vai tomando um cu Entendeu? Tipo aqui Essa bota de caça é melhor do que a bota de caça que eu estou usando Sobe em um de armadura Então ótimo Vou pôr ela Tem que ir trocando pra sempre armadura e espada melhor Cada vez que você sobe de nível Você tem que subir de nível todos os equipamentos também Senão você não vai ficar mais forte tecnicamente Você tem que estar sempre cuidando disso Da tua build Mas nesse caso aqui não tem build da armadura normalmente Até tem algumas aqui Por exemplo Mas não vai aparecer aqui O de criação Aqui ó Criação de itens Você até vai ganhar coisas a mais fazendo equipamentos específicos Especiais de bruxo Entendeu? Eu achei que eu tinha ganhado algum Ah não Eu peguei a espada Hum É mesmo Mas 35 de dano Eu preciso de 2 linguagem de prata Será que eu consigo fazer essa espada? Tem um ferreiro lá em cima Então vamos Vamos lá Vamos lá Vou pegar a esquerda aqui Então você tem vários estilos De armaduras Não é só estética Impacta no gameplay Ou a roupa que você está usando Tem um ferreiro aqui dos Nilfgaardianos Que diabos é isso? Senteio Você pensa que eu sou cego ou um idiota? Esse grão está podre Eu não sabia Acho que eu sou idiota então Droga Vocês nunca aprendem Pode-se militar Pela entrega de mercadorias defeituosas Quinze chicotadas com um açoite Façam-no Não Pelos deuses, não O quê? Acho que caiu a máscara de tio bonzinho Não era máscara Eu estendo a mão a esse povo Eles cospem nela Será que é porque ela carrega a espada Que matou seus entes queridos? Ha! Um moralista E o que farias no meu lugar? Jamais estaria no seu lugar Me diga, por que veio? Comprime a parte do combinado Sua vez Para onde a Jennifer foi? Para a vízima Ela estava um dia de galope daqui o tempo inteiro Debaixo do meu nariz Podia ter dito isso Sim, eu podia Mas você não teria matado o grifo Uma mão o lava a outra Alto! Ainda não terminamos É seu esse ouro Não gostaria que você saísse dizendo que foi compensado Inadequadamente Normalmente eu recuso o dinheiro Mas no momento eu preciso do dinheiro Dá pra escutar as As açoitadas no cara O que é um moralista É uma pessoa Que cobra a moral dos outros Uma pessoa Moralmente evoluída Talvez Uma pessoa que tem Pautas morais Eu não tenho prata Acho que não dá pra comprar dele Prata Isso aqui é linguagem de prata? Aço Será que o outro ferreiro tem? Isso aqui é? Ferro Ele tem aço e ferro Mas não tem prata Beleza É basicamente uma pessoa que prega o moralismo Uma moral Íntegra Eu tenho alguma coisa de prata Que vai me dar minério de prata? Será? Não Me dá uma coisinha de prata Mas não minério de prata Reparar Criação de itens Ó Dengato de prata Preciso fazer com minério de prata Refinado Ah Mas eu posso comprar aqui Mas ele acho que não vai ter o suficiente Ele só tem 5 Não é o suficiente Preciso de 10 Será que se eu desmontar as coisas de prata aqui Talvez dê Eu não tenho muita coisa de prata não Ah Tem aqui Ah não Ligou a de aço Minério de ferro É Que beleza Vou ficar sem Por que recusa normalmente? Porque é dinheiro sujo, né? Até mais Agora eu tô com dinheiro Mas agora eu tô precisando da grana Mas ele não tinha prato suficiente Do que eu queria fazer Então dava pra ter recusado E como eu disse Em nove grade a gente fica rico Vamos ficar rico em nove grade Ah Preciso gastar mais 3 aqui Entendi Deixa eu pegar o Axie Não tinha esquecido desse detalhe Eu tenho que gastar um tanto aqui Pra poder liberar o resto Entendi Gosto de bolo de aniversário Gosto bastante Negra maluca Por favor Chega Ó Piedade Por favor Ah Ah Peraí Eu tô tomando Acho que o outro ferreiro Não vai ter Lingua de prata Pra mim Vamos dar uma olhada Tem honra nesse jogo também Igual o Red Dead? Mais ou menos As tuas escolhas Impactam em várias outras coisas É bem mais complexo Do que no Red Dead As vezes Se eu não tivesse Ajudado tal NPC Ele não vai aparecer lá na frente Se eu Deixei algum NPC puto Ele pode vir me matar Lá na frente Entendeu? Eu posso As vezes Eu ajudei um comerciante Ele pode me dar desconto Pode impactar no final do jogo Tem vários sinais Esse jogo tem 5 finais principais E mais 200 coisas secundárias Que podem acontecer Entendeu? Isso pode impactar na guerra do jogo Tá acontecendo uma guerra Entre Nilfgaard E os reinos do norte Mais especificamente A Redania Então você pode acabar Impactando nessa guerra Pode impactar No destino De vários personagens Entendeu? Cada personagem Tem o seu final Aí vai Isso é um RPG Um RPG Tem prata Meu querido Só aço Ah ele até tem As 5 pratas aqui Mas não serve Eu consigo fazer Um lingote de prata Eu precisaria de dois Chumbo Não serve de nada Então Triste Mas tem como se fosse Um sistema de honra Só que é bem mais complexo Não tem aquela barrinha Medindo a tua honra Você pode ser um pau no cu Como você pode ser Um gente boa Como você pode ser Pau no cu Com alguns caras E gente boa Com outros Você que escolhe Quase todo o diálogo Do jogo Você que escolhe O que você vai falar Entendeu? Você sempre tem opção Tem duas ou três opções Tipo Fallout Entendeu? Tem mais alguma coisa Pra gente fazer No pomar branco? Eu acho que não Acho que meio que acabou Fez tudo Talvez eu tenha deixado Alguma missão secundária Passar O que que tem nessa ponta aqui? Lá em cima Nem sei se dá pra ir Não dá não Não tem nada aqui Ah mas aqui É mais ou menos Não A gente enfrenta o grifo Aqui Ou é aqui Agora não lembro É por aí Vamos ir para a vízima Na verdade eu vou deixar Pra fazer isso Na próxima live A gente vai para a vízima E continuar a história Yeah